Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está, Jesus Cristo Homem. Diga-me uma coisa. Quantos anjos foram arrastados? Diz que a cauda de Satanás levou uma terça parte dos anjos. Uma terça parte? Sim, Apocalipse 12, 4, né? Põe aí. Pode colocar rapidinho aí. Apocalipse 12, 4 diz o quê? E sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Estrelas para lançá-las sobre a terra. Nesse caso, está falando de anjos. E o dragão se parou frente à mulher que estava, bom, por aí. Bem, mas é uma terça parte, não é verdade? Hã? Uma terça parte. E se lançou a terça parte, quantos sobraram? Bom, se foi um terço, quer dizer que sobraram dois terços, né? Para fazer ou completar um número fixo, como cem. Então, a terça parte de cem, quanto é? 33, o quê? Ponto 3. Então, se sobram 33,3 mais 33,3, quanto é? Olha, com razão, papai Deus, se goza com esse número. 66,6. Que lindo esse número, verdade? Eu ainda tenho. Onde eu moro, está cheio. Todas as casas estão ocupadas, mas a do lado direito, não. E a do lado esquerdo também está vazia. E eu estava me perguntando, por que estarão vazias? É que eles chegam e o carro diz 6,6,6. Tudo diz 6,6,6. Então, aquele que chega ali, perde, porque não tem sabedoria. Se tivesse sabedoria, 6,6,6, olha. Cai como um anel ao dedo. O tema de hoje é a destruição da grande rameira e o Vaticano. Isso é um bom tema. Quando eu digo algo, é porque vai ser cumprir. Eu não brinco com isso. É, como que eu digo? É que isso está escrito. Não, ninguém fala isso. Claro, porque todos esses pastores são ecumênicos. Sabe o que é ecumênico? Não, não. É que Deus é amor e a pessoa não pode pensar em morte nem nada. Eles são ecumênicos. O que significa é que eles dizem amém a qualquer coisa. Mas eu não disse, eu não disse que o Vaticano, que essa cidade grande, onde vive esse montão de gente, sacerdotes e culpados e não culpados e todos os pedófilos que há ali. Eu não disse, é que a Bíblia é quem diz. O que eu imagino que um bom entendedor tem que entender que para que isso, não, não, é uma cidade. Para uma cidade pegar fogo, imagina, tem que cair muitos aviões ali cheios de combustível. Porque eu não posso entender como é que possam se meter ali com uma mangueira cheia de gasolina, a queimar tudo ali, regando isso pouco a pouco. E de onde se aprende? Se aprende das pessoas que estão profetizadas para destruir isso. Olha, Abraão teve duas mulheres. Uma escrava, Agar, e outra a escolhida, Sara. Mas que ela teve um filho que se chamou Ismael. Então Ismael, que nasceu da escrava, da árabe, e então... Quando estava se aproximando, né, de Sara. Bom, esses dois meninos... Bom, perdão, está o de Sara e Ismael. O Ismael, quando Sara se enfureceu, disse para ele... Olha, expulsa essa mulher daqui e seu filho também, porque está debochando do meu. E esse aqui, o meu é da promessa e aquele lá não. Então, Abraão doeu muito ter que mandar aquele menino embora? Então, a mãe disse... Olha, não nos deixe assim... Peraí, vou dizer uma coisa. Eu vou pedir a papai Deus que faça uma grande nação desse menino, Ismael. E fez. E essa nação teve primos e tal, e se multiplicou. Ismael... Há muitos ismailitas. Por exemplo, dois ou três deles foram os que atacaram as torres. O que eu estou fazendo aqui é lendo. E como eu sou um conhecedor da Bíblia, eu uso a mente. Não como essa gente que me critica da imprensa. São um montão de ignorantes. Se insultam contra mim, porque não conhecem um dedo de Bíblia. Caramba, e quando eu falo aqui em seguida, começam a me julgar sem saber do que estão falando. Eu não estou zangado não, peraí. Esse é um tom... um tom de Miami. Porque isso lá vai ser destruído. E mais, vá se mudando dali. Olha, se eu vivesse naquela cidade, começaria a procurar outro lugar. Jesus Cristo homem, quem está dizendo, hein? E mais, eu recomendo que nem viajem mais para lá. Ainda que turismo... Ponham aí... Digam, olha, caiu a venda de turismo. Não viajem mais para lá. Porque essa cidade vai ser queimada. É a palavra que diz. Está escrito. O que eu faço aqui é que eu tenho as calças compridas. E a coragem para dizer aquilo que está escrito. Esses pastores por aí, como se passam... É... sabe? Como é que se chama isso com os sacerdotes e todos? Congratulando-se. Jogando flores para o sistema. Ah, eles falam de pecado. Ih, eles se encantam com isso. Do diabo, porta-te bem, não fume, não beba, não vá aqui, né? E isso é tudo que esses pastores falam. Eu não, eu falo o que está escrito. Então, tenho que falar isso. Se moleste quem se moleste, ainda que você fique com medo... Você tem anjos que te cobrem. Você não precisa ter medo. Você não tem anjo? Se alguém devesse ter medo aqui, seria eu. Olha, para eu ter as calças compridas que eu tenho, sabe por quê? Eu as tenho bem postas. Porque eu não sabia quem eu era. Eu pregava graça, doutrina, doutrina, doutrina. Mas, em 2000, começou a endireitar isso. E eu descobri, pouco a pouco, quem era eu. E quando eu me dei conta que era Jesus Cristo homem. Em seguida, os canhões se voltaram para o Vaticano. Porque somente Jesus Cristo pode profetizar a destruição. E eu sou um instrumento para que todo esse sistema católico romano caia. Porque é impossível, é impossível, que todos estes... Esses que há aí de sacerdotes e de cardeanos... E eu não tenho nada contra os... Não se escondo debaixo das batinas, que eu vou levantá-las. E que sigam violando crianças como estão violando. Olha, demasiado. E então, a igreja católica, que tem os presidentes embobados. Os tem assim como tontos, hipnotizados. E as pessoas também estão abobadas aí. Estão com a cruz de Santa Maria, mãe de Deus. E como parece que não pensam. E até os meninozinhos saem assim, meio... Como esse aí, que apareceu em Telegracia. Como é que chama essa menina? Essa ali, imagina. E com isso, enganam as crianças, se destroem. E vamos ficar calados? Não. São abusadores. A igreja católica tem que fechar. Não é que deve, é que tem que fechar. Tem que fechar. Porque é isso lá, é falso. Não só eles, os demais também. E mais, se eles não fecharem, eu entrego o meu título de Jesus Cristo Homem. E tudo o que eu tenho dito aqui se cumpre. Tudo. Até agora, em 20 anos que eu estou aqui falando. Um dia eles disseram que estaríamos no mundo inteiro através do satélite. E agora estamos. Não é o que eu disse? Bem, pois vamos começar. Podem sentar. Segunda carta, a Tessalônica, capítulo 2, versos 1 ao 3. E depois vamos ler o 8 também. Do verso 1. Mas com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, falando 2 mil anos atrás, e nossa reunião com ele, ele pensava que teria corpo e cara para poder se reunir com ele. Rogamos-vos, irmãos. Ah, e ele mesmo se incluiu aí. Porque vocês sabem que ele é Deus de vivos e mortos. Se incluiu nisso. Ainda que se fosse desde a nuvem de testemunha, ele pensava em se reunir comigo. Que não vos deixeis mover facilmente do vosso modo de pensar, nem vos conturbeis, nem por espírito, atitude, palavra, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa, sabendo que os demais apóstolos iam escrever João, Tiago, no sentido do que o dia do Senhor está próximo. E quando ele escreveu próximo aí, olha, são 2 mil anos, mas próximo, para ele, naquele momento eram 2 mil anos. Ninguém vos engane, de nenhuma maneira, porque não virá sem que antes venha o quê? Que isso é apartar-se da fé. Por isso é que você não vê um povo de fé. Você diz às pessoas, como estão passando? Bem, aí, é, você está aí? É, estou assim, sabe? Como vai? É, eu vou regular. Sim, ou seja, eles não chamam, como não estão em fé, não pode te dizer, não, tudo está bem, chamando as coisas que não são, porque o de fé fala sim. Mas, enquanto esse ministério não se manifestou, ninguém falava sim. Todo mundo dizia, bem, aí, como um pobre. Sim. Aí, na luta, sabe? Está lutando? Ih, multiátil. Todo mundo está na luta, todo mundo está na prova. Assim que, antes desse ministério, todo mundo, aí, todo mundo, aleluia, aleluia, aleluia. Assim as pessoas falavam. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te cuide, bênçãos. Mas ninguém dizia abençoado, não. Ninguém. Porque isso aí é um código que estava... Ah, e ninguém chamava a igreja de minha amada. Não, não. Não, é a sinagoga, a pecadora, os hipócritas, os amassados, enrugados. Todo mundo tinha nome para ela. Menos amada. Nunca. E então? Diz que... Põe de novo o verso. Diz que não viria, não virá, sem que antes venha e se manifeste o quê? O filho de perdição. Quer dizer que a apostasia é apartar-se da fé e o homem de pecado é toda pessoa que prega que ainda há pecado, que Deus pode te encontrar em pecado. Então não viria. Isso quer dizer que isso tomou lugar faz poucos dias? Veja o que diz o verso 8. Capítulo 2, verso 8. E então se manifestará aquele Nico? A quem o Senhor matará com o espírito de sua boca e destruirá com o quê? E o que que eu sou? O resplendor de sua vinda. Então, eu como resplendor... Resplendor é algo que vai iluminando e que vai dizendo. Então, nessa manifestação de Jesus Cristo homem é que destruiriam aquele Nico. E esse Nico é o papado romano. E não só daí, porque isso vem desde o Velho Testamento. Jeremias já falava da Grande Babilônia. Mas esse espírito ia correndo até esses dias. Onde se manifestará essa grande destruição. Então, diz... Jeremias 51, verso 13 e 14. Tu, a que moras entre muitas águas. Está provado que Roma está ao redor de muitas águas. Rica em tesouros. Tem muitos tesouros ali, trancadinhos. Já veio o teu fim. A medida de tua cobiça. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo, dizendo... Eu te encherei de homens, come de gafanhotos e levantarão contra ti e gritaria. Diga... Eu sou o cumprimento dessa profecia. Alguém tem que gritar. Alguém tem que começar a gritar. Há diferentes formas de gritar. Com telas, com cartazes. Eu pregando, quando eu prego. A ideia é que tem que gritar ali. Tem que dizer algo. Por quê? Está se cumprindo o momento, irmãos. Agora sim. Que o momento está bem próximo. Não que... É que o tempo... Eu disse a vocês outro dia que eu estou encerrado. E não estou ativo como estava antes. Eu estou ativo mais do que nunca. Pensando. Mas não como estava antes, viajando. Tanto. Hoje, as viagens diminuíram. E eu estou num processo de espera que não é fácil, é doloroso. Porque eu sempre estive tão ativo. E então, agora, tive que me deter. Então, a mente vai a um milhão pensando em todas essas coisas. Mas a data está chegando. Uma boa data. Não é para que te assuste. É para que te gozes. Veja o que diz Apocalipse 17, 16. Capítulo 17, verso 16. E os dez chifres que vistes na besta, estes aborrecerão a rameira e a deixarão desolada e desnuda e devorarão suas carnes e a queimarão os dez chifres. São dez presidentes de diferentes nações que são amigos da besta. De Jesus Cristo homem. Ou seja, não que sejam amigos, mas que creem nele e vão se manifestar os presidentes que vão desolar lá. Eu não sei se são familiares de Agar ou de Ismael. Não sei se são do Iraque, da Arábia, daquela área lá que não suportam o catolicismo. Eles vão se encarregar. Diz aí que... O que diz aí? Que eles farão, queimarão com o quê? Como diz o verso? Verso 16. Eles aborrecerão a rameira. E quem é a rameira? A igreja católica. E a deixarão o quê? E desolada. E desnuda. E devorarão suas carnes e a queimarão com o quê? Isso está escrito. Não está escrito isso? Diga, está escrito. Então, não sei porquê. Eles têm que se aborrecer comigo? Se isso aí está escrito? Diz Apocalipse 10... Perdão. 18, 8. Pelo qual em um só dia virão suas pragas, morte, pranto e fome. E será queimada? Porque, poderoso é Deus, o Senhor que... Que o quê? Que o quê? E os reis da terra que fornicaram com ela e com ela viverão em deleites, chorarão e farão lamentação sobre ela. Quando virem a fumaça... Quando virem o quê? E onde há fumaça, o quê? Há fogo. Parando-se, observando de longe pelo temor de seu tormento, dizendo, Ai, ai, da grande cidade de Babilônia, a cidade forte, porque em uma hora veio o teu juízo. Então, hoje, estamos profetizando sobre o que vai acontecer. O trabalho das duas bestas termina logo. Em breve. A primeira besta foi Jesus de Nazaré. João viu como uma besta. Ele não era besta nenhuma. O que acontece é que ele tinha carne e toda a carne é como besta. mas aquela besta primeira fez o seu trabalho. Então, o trabalho da segunda besta, porque nas três manifestações, a primeira besta ressuscitou e com o corpo glorificado se foi morar em lugares em luz inacessível, mas então desceu em segunda besta Jesus Cristo homem e seu segundo trabalho, o trabalho dessa besta é quando isto se cumprir. Assim que o fim está chegando. Então, a manifestação besta vai desaparecer? Vamos ver a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 24. Oxalá, eu desapareça e venha em corpo glorificado. Ou seja, que eu não tenho que orar mais pelas... não tenha que... ou melhor, parar de fazer exercício, essa coisa de caloria. Essa luta que todos nós temos, né, para aparentar bem, digo, os que querem aparentar bem, né, tem gente que não se importa e comem como eles dão na gana, vivem como eles dão na gana e sempre estão todos jogados, mas aqueles que gostam de aparentar bem, a transformação é o melhor que pode vir a eles. Logo, o fim, diga, o fim, o fim, quando entregue o reino ao Deus e Pai, quando haja suprimido todo o domínio, toda a autoridade e potência, porque é preciso que ele reine até que ponha todos seus inimigos debaixo de seus pés e que é mais inimigo do que a religião e o último inimigo que será destruído é a morte. Com o quê? Pois, com a transformação a morte termina, porque todas as coisas as sujeitou debaixo de seus pés e quando diz que todas as coisas foram sujeitadas a ele, claramente se excetua aquele que sujeitou a ele todas as coisas. Mas logo, que todas as coisas estejam sujeitas a ele, então também o próprio filho se sujeitará ao que sujeitou a ele todas as coisas para que Deus seja tudo em todos. Então, isso se acaba de Jesus Cristo homem, Jesus Nazaré, os véus se acabam, então é Deus em todos e se acabou, esse é o fim. Vamos estar em pé, igreja! Aplausos 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 Aplausos